Olá pra você de Nanuque e toda a região que nos acompanha aqui pela TV Três Fronteiras e também através das nossas redes sociais. Começa agora mais uma edição do Jornal do Vale e no Jornal desta sexta-feira nós vamos mostrar que os alunos da Escola de Boa Esperança visitaram o projeto da ABB Comunidade aqui em Nanuque, tem as dicas da Polícia Militar para quem vai a Carlos Chagas curtir a FEAC e também a festa do Carlos Chaguense ausente. Vamos mostrar também como é o trabalho de patrulhamento aquático realizado pela Polícia Militar Ambiental em Teoflotone e ainda a Operação da Polícia Militar flagra condutor de moto transportando drogas em Coronel Murta aqui em Minas Gerais. A Operação Força Total é realizada em Nanuque na divisa com Minas e Espírito Santo e ainda Polícia Militar Rodoviária apreende drogas em Catugia aqui em Minas Gerais e nós vamos mostrar também a dica de leitura para o seu final de semana. O Jornal do Vale de hoje começa agora. Foram presos hoje pela manhã em Nanuque o ex-presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o Frank Albert Garcia e também a esposa dele que é ex-secretária municipal de obras da cidade, a Josélia Amaral. As prisões fazem parte da Operação Marchini, que investiga um esquema de corrupção envolvendo licitações realizadas pela Secretaria Municipal de Obras aqui em Nanuque. O ex-presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nanuque, Frank Albert Garcia, e a esposa dele, ex-secretária municipal de obras de Nanuque, Josélia Amaral, foram presos na manhã desta sexta-feira, dia 26 de julho, aqui em Nanuque. A prisão faz parte do andamento da Operação Marchini, que investiga um esquema de corrupção que desviou, de acordo com a justiça, R$ 4.681.869,33 em licitações fraudulentas realizadas através da Secretaria Municipal de Obras de Nanuque. Após a prisão, o delegado da Polícia Civil, Luiz Bernardo, que é quem está à frente das investigações, concedeu uma coletiva de imprensa, dando mais detalhes sobre a prisão. Exatamente. A Polícia Civil deu cumprimento hoje, segundo a fase da Operação Marchini, justamente para dar cumprimento a três mandatos de prisão preventiva que foram expedidos judicialmente. Com a finalização do inquérito policial responsável pelas investigações atinentes à Operação Marchini, foram obtidas a concessão, através do juízo, de três medidas preventivas, mandados de prisão preventiva, contra o ex-presidente da Câmara de Vereadores de Nanuque, a ex-secretária de Obras e o empresário. Nós saímos em diligência hoje, conseguimos capturar e prender o ex-vereador e a ex-secretária. O empresário se encontra foragido. A notícia que ele evadiu quando desenrolada a ação policial. E essas prisões, elas ocorreram justamente em virtude da finalização das diligências investigativas que revelaram a gravidade dos crimes que foram praticados pelos envolvidos. Ao final das investigações, nós conseguimos adentrar ainda mais a questão probatória, aumentando a gravidade concreta dos crimes que foram cometidos. É virtude disso, de alguns problemas que foram verificados também nos enrolados das investigações, com fundamento para garantir a ordem pública e com fundamento para garantir a ordem econômica, em virtude do grupo econômico ser estabelecido aqui na NUC e outras regiões, e para garantir a instrução criminal, o juízo de direito acabou por determinar a prisão dos indivíduos. Os indivíduos agora serão submetidos a julgamentos com oferecimento da denúncia. Estão na delegacia, vai ser realizado o cumprimento e o mandado de prisão, e o encaminhamento delas à respectiva unidade prisional. Sim, sim, o objetivo da machine, o termo significa máquina em inglês, tradução literal do inglês, e para designar um grupo econômico que controla a política, ela vem justamente para coibir principalmente crimes de corrupção e desvio de dinheiro público, através de fraudes licitatórias, de superfaturamento de horas não trabalhadas por maquinários pesados que eram contratados pela prefeitura de Nanook, foi descoberto um esquema criminoso avançado em que havia o desvio desses recursos públicos através dessas empresas que eram estabelecidas em nome de laranjas e que envolviam uma série de indivíduos investigados. Esse grupo investigado, essa organização criminosa, ela possuía vários núcleos de atuação, existia o núcleo político estabelecido na Câmara de Vereadores, existia o núcleo infiltrado dentro da prefeitura de Nanook, e existia o núcleo empresarial, empresários com seus laranjas, empresas que acabavam por facilitar a todos essa obtenção e desvio ilícito de recursos. Existe um mandado de prisão preventiva que está pendente, nós acreditamos que o nosso alvo acabou evadindo das forças policiais durante o cumprimento das buscas hoje pela manhã. É importante a população que informe a polícia civil, caso esse indivíduo seja peso, para que ele seja submetido ao doutrinamento legal como qualquer outro indivíduo normal que tenha cometido o crime. No momento, a situação fática estabelecida é essa, e não há deslinde no momento atual de outras prisões. A comunidade já tem um papel primordial na função da polícia, que trabalha de maneira correta, transparente e sem visar indivíduos específicos, visando unicamente o combate aos crimes graves que são perpetrados na nossa comarca. A função da polícia civil é justamente cuidar da nossa população e trazer à justiça os infratores que acabam por desequilibrar a nossa ordem pública. A gente abre o Jornal do Vale de hoje mostrando que os alunos da escola lá de Boa Esperança visitaram o projeto ABB Comunidade aqui em Nanuque. Para os alunos do projeto ABB Comunidade, o dia teve início com um filme, onde marcou o último dia de aula, encerramento do primeiro semestre do ano. Eles receberam alunos da escola municipal Boa Esperança, onde puderam proporcionar e trocar experiências vividas aqui, em um ambiente gostoso, divertido, um intercâmbio que deu muito certo. É extremamente importante trazer as crianças que moram na zona rural, que estudam na escola municipal Boa Esperança, para conhecer o projeto ABB Comunidade. Então, eles estão aqui divertindo, aproveitando esse momento para integrar com as crianças do projeto, já estiveram lá. E hoje também estão aqui conhecendo a ABB, desfrutando um pouco daquilo que as crianças que frequentam, que fazem parte do projeto ABB Comunidade, vivenciam no dia a dia. Então, já tiveram a oportunidade de ouvir o Lucas, falar sobre como funciona, as 50 crianças que são atendidas pela manhã, mais 50 à tarde. E hoje, como encerramento do primeiro semestre letivo, eles estão aí assistindo o Divertidamente 2, muito avançado, porque ainda está passando no cinema. E aí, como nós não temos cinema em Nanuca, eles estão aproveitando aqui e passando para as crianças. E as crianças estão aqui também se divertindo, com esse momento, essa manhã de lazer, onde estão aqui Nanuque, muitos não conheciam Nanuque. Quando saírem aqui do projeto da ABB, elas vão passar na Lagoa dos Namorados, conhecer a Lagoa, ou revisitar a Lagoa, e também fazer as suas compras no Mineirão, a Tacarejo. Então, aproveita e faz tudo isso quando a criança sai dos muros da escola e vem aqui para a nossa cidade, visitar ou conhecer, que alguns não conhecem Nanuque. A interação entre os alunos, inclusive de escolas diferentes, possibilita uma aprendizagem diferenciada. Os alunos da Escola Boa Esperança, escola rural do município de Nanuque, que participaram do intercâmbio, são docentes de primeiro período ao quinto ano. Segundo a coordenadora, essa interação gera grandes expectativas. O projeto para a interação entre as escolas e os alunos faz parte da disciplina de empreendedorismo, implantada em 2023 nas escolas de Nanuque, e vem gerando grandes expectativas e resultados positivos. Hoje é um dia muito especial. Estamos recebendo a visita da galerinha da Nucleada numa interação, uma integração. E a Fundação Banco do Brasil, juntamente com a FENAB e juntamente com a Prefeitura Municipal de Nanuque, que é parceira do nosso projeto ABB Comunidade, tem a honra de receber e compartilhar esses saberes. Confira agora como está cotado o dólar para o dia de hoje. O dólar comercial está cotado hoje a R$ 5,64. O dólar turismo, R$ 5,85. O euro, R$ 6,12. O grama do ouro, R$ 428,54. O bitcoin, R$ 378.885,12. Seguimos com o Jornal do Vale. Uma operação da Polícia Militar flagrou um condutor de uma moto transportando drogas em Coronel Murta, aqui em Minas Gerais. Dois homens foram presos durante esta ocorrência. Policiais militares da cidade de Coronel Murta, em Minas Gerais, receberam informações de que o motociclista estaria em atitude suspeita nas proximidades do distrito de Barra dos Salinas, na zona rural, deslocando sentido a cidade de Coronel Murta. Os policiais então montaram a campana nessa estrada vicinal. Ao se depararem com o motociclista, deram a ordem de parada. Durante a abordagem, foi encontrado com ele uma grande quantidade de drogas. Ele confessou aos policiais que essa droga seria entregue a um indivíduo na cidade de Coronel Murta. Esse indivíduo já tem passagens policiais pelo crime de tráfico de drogas. Com as informações levantadas, os policiais foram até a residência do segundo envolvido, sendo ele localizado e preso, junto com o motociclista. No total, foram apreendidas duas barras e mais uma porção de cocaína, uma barra de maconha e a motocicleta. Agora tem mais cotações para o dia de hoje. Vamos ver preços de carnes e também de cereais. A Arroba do Boi Gordo está cotada hoje a R$ 232,20. O quilo do frango, R$ 7,03. O quilo do suíno, R$ 7,97. A saca de 60 quilos de café arábica, R$ 1.425,10. De café conilon, R$ 1.240. De milho, R$ 58,91. No próximo bloco, você confere as dicas da Polícia Militar para quem vai para Carlos Chagas, curtir a FEAC e também a festa carluxaguense ausente. E ainda, a Operação Força Total é realizada em Nanuque, na divisa entre Minas e Espírito Santo. O Jornal do Vale volta logo após o intervalo. É rapidinho. O estúdio Gilmar Ré é referência no quesito beleza e modernidade. Gilmar é especialista em visagismo e colorimetria, que garante uma transformação através de análise criteriosa. No corpo do cliente, altura, profissão, cor da pele, evidenciando o que há de mais bonito. No estúdio Gilmar Ré, você encontra todos os serviços oferecidos em um salão de beleza com o diferencial do profissional visagista. Agende seu horário através do telefone 339-844-35532 e descubra o que há de mais lindo em você. Que a Nanuque Telecom é o melhor provedor de internet, você já sabe. Aqui os planos de internet são feitos sob medida para sua necessidade. Planos de 35 a 300 mega. Nanuque Telecom. Aqui sua Netflix não trava. Seu jogo fica sem lag e sua experiência com ultra velocidade será de verdade. Experimente o novo. Nanuque Telecom. Internet como internet deve ser. A Dinheiro Fácil está há quase 20 anos no mercado, oferecendo crédito para aposentados, pensionistas, funcionários públicos, estaduais e federais. E agora também está atendendo quem não recebe 13º, os beneficiários do BPC Loas. Com um atendimento rápido e seguro, a Dinheiro Fácil oferece as melhores taxas do mercado, sem cobrança de tarifas e seguros. Dinheiro Fácil fica em frente à rodoviária de Nanuque. O telefone é 339-8758-8858. Academia Ironman. Tradição e compromisso. Aliados para melhorar sua qualidade de vida. Uma estrutura moderna e completa para te ajudar no desenvolvimento do seu projeto pessoal e alcançar seus objetivos. Na Academia Ironman, você encontra equipamentos modernos e profissionais qualificados. É hora de você cuidar do seu futuro e mudar de vida. Vem para a Academia Ironman. Fica na rua Itambacuri, o número 460 no... Para nós do Cicobi, tornar um mundo melhor não é só um desejo. É uma escolha que fazemos diariamente. Por isso, cada decisão nossa hoje é também um compromisso com o futuro sustentável. E é assim, cooperando com o amanhã e sempre perto de você, que decidimos nos comprometer ainda mais. Com a vida financeira mais justa. Com as pessoas e suas comunidades. E com o meio ambiente mais equilibrado. Vem com a gente. Vamos fazer ainda mais pela sustentabilidade. Conheça os nossos sete compromissos em cicobi.com.br barra sustentabilidade. Mais que uma escolha financeira, a decisão de cuidar do que é valioso para todos. Cicobi. Estamos de volta com o Jornal do Vale. E a Operação Força Total foi realizada aqui em Nanuque, na divisa de Minas e Espírito Santo. Em cumprimento à Operação Força Total, quinta edição, foi desencadeada uma operação conjunta com a Força Tática de Nanuque, Minas Gerais, e da Polícia Militar do Espírito Santo. O objetivo da ação foi de combater o intercâmbio criminal nos dois estados. Bom, agora tem as dicas da Polícia Militar para quem vai à cidade de Carlos Chagas curtir a Feira da FEAC, a festa da FEAC, e também a festa do Carlos Chaguenci Ausente. E hoje falaremos a respeito das dicas para você que vai curtir a Feira Agropecuária de Carlos Chagas, a FEAC, e também o Carlos Chaguenci Ausente, na próxima semana. Cuidado ao sair da sua residência. Evite divulgar a sua ausência nas redes sociais. Além disso, reforce as fechaduras e trancas de portas e janelas. Também desligue as campainhas e interfone. Isso poderá ser utilizado por pessoas de má fé na intenção de verificar se você está ou não em sua residência. Atenção em aglomerações. Mantenha os seus pertences seguros e evite expor dinheiro e celular em bolsos traseiros. Dê a preferência para polchetes, bolsas internas ou bolsas transpassadas. Não esqueça de levar o seu documento de identificação. Procure andar em grupos de pessoas conhecidas. Combine pontos de encontro com seus amigos, caso alguém do grupo se perca na multidão. Esteja atento ao seu entorno e evite utilizar aparelhos eletrônicos em lugares isolados e sem a presença da polícia militar. Não aceite bebidas de estranhos e fique de olho no que colocaram em seu copo. Cuidado com as crianças. Identifique-as com pulseiras ou crachás, onde estarão escrito telefone, nome e endereço dos pais. Além disso, caso leve a criança para folia durante o dia, cuidado com o sol. Lembre-se de mantê-la hidratada com água de coco, água e sucos naturais. Além disso, evite ficar com a criança em locais com grandes aglomerações, onde poderão ocorrer algumas confusões. Prefira ficar mais afastado com a criança para a segurança desta. E a dica principal, se for beber, não dirija. Utilize transportes públicos, carros de aplicativo, taxistas, peça carona àquele seu amigo que não vai beber. E dirija com cuidado nas vias e rodovias. Evite o excesso de velocidade, principalmente nas vias estreitas, onde há aglomeração de pessoas. Polícia Militar de Minas Gerais. 249 anos, ser essencial para o povo mineiro. Seguimos com o Jornal do Vale, agora com a dica de leitura para o seu final de semana. A Natureza da Mordida. É um livro da autora Carla Madeira, que lançou mais dois outros livros. E nós temos aqui na Biblioteca Pública, Tudo é Rio e Véspera. Esse aqui é o terceiro livro que ela lançou e que está sendo bem procurado aqui na Biblioteca. Confira agora as manchetes que são destaque nos principais jornais do país. Jornal Estado de Minas. Vídeo. Mulher invade sorveteria. Esfaqueia atendente em Minas. Câmera de segurança registrou o ataque, que teria sido motivado por ciúmes do ex-namorado da agressora. Jornal Hoje em Dia. Metade das mortes nas rodovias federais envolve ônibus e caminhões. No dia do motorista, a Associação de Medicina do Tráfego reforça a necessidade de tratamento diferenciado a condutores profissionais. Jornal Folha Vitória. Médico capixaba salva passageiro em voo internacional. José Antero Bragato Filho voltava de Nova Iorque, nos Estados Unidos, com destino a Guarulhos, quando recebeu pedido de socorro. Jornal Tribuna da Bahia. Bruno Reis é confirmado como candidato à reeleição em Salvador. O prefeito Bruno Reis foi confirmado como candidato à reeleição na Prefeitura de Salvador na Convenção do União Brasil. Jornal Globo. Três de alta velocidade da França vão ser alvos de ataque massivo e circulação é afetada. A estimativa é de que 800 mil passageiros foram prejudicados horas antes da cerimônia de abertura. No próximo bloco, vamos mostrar como é o trabalho de patrulhamento aquático da Polícia Militar Ambiental em Telflotone. E ainda, Polícia Militar Rodoviária apreende drogas em um veículo em Catuji. O Jornal do Vale volta logo após o intervalo. A moto Nanook foi palco de mais um dia memorável. O lançamento da POP 110i ES. A nova versão da POP está mais fácil de usar. Entre muitas modificações estão partida elétrica, motor mais potente, carenagem diferenciada e ainda mais econômica. A moto Nanook está oferecendo condições diferenciadas para você adquirir sua POP. Não perca a oportunidade. Conheça o que a moto Nanook tem de melhor em condições para você ter a sua Honda. Moto Nanook, a sua concessionária Honda. A Elô Veículos e Financiamentos está pronta para ajudar você a realizar o sonho de ter o seu carro. Com consultores especializados, oferecemos as melhores opções de financiamento do mercado. Visite nossa nova loja em Nanook e descubra como tornar esse sonho uma realidade. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. O Poço Reunidas é o melhor da região e não é por acaso. Aqui você encontra profissionais capacitados e treinados para oferecer um atendimento rápido e com excelência. Os combustíveis têm qualidade comprovada pelo Grupo Ali, oferecendo potência, durabilidade do motor e economia. No AliExpress você encontra os serviços de lubrificação, trocas de óleo, fluidos e filtros. No Poço Reunidas você ainda encontra uma completa loja de conveniências. Abasteça com inteligência e segurança. Venha para o Poço Reunidas, na Avenida Santos Dumont 1600, no bairro Vila Nova, em Nanuque, em frente ao Estado Municipal. O Laboratório Rivania Ghanem tem como missão contribuir com a promoção à saúde, através da prevenção e o auxílio diagnóstico com ações sustentáveis e rigoroso controle da qualidade. Para esse controle da qualidade, seguimos a norma internacional, a ISO 9001-2015, uma certificação onde seguimos todo o controle de requisitos da gestão. Estes requisitos da gestão são implementados em todas as etapas, em todos os processos dentro do laboratório, através do esforço contínuo e conjunto de toda a equipe. Laboratório Rivania Ghanem. Aqui cuidamos de você. Esse é o nosso propósito. RN Diesel Auto Car. Profissionalismo, qualidade e desempenho garantidos. Agende já o seu serviço e mantenha seu carro em perfeitas condições. RN Diesel Auto Car. Onde cada reparo é feito com excelência. Estamos de volta com o Jornal do Vale. Agora vamos mostrar como é o trabalho de patrulhamento aquático realizado pela Polícia Militar Ambiental em Teoflotone. A matéria especial é do repórter Elvis Passos. O patrulhamento aquático é realizado pela PM Ambiental de Teoflotone. As operações acontecem em áreas restritas e preservadas. Essa é uma modalidade que nós executamos aqui na Polícia Militar Ambiental, que é patrulhamento aquático, que nós desenvolvemos em rios, barragens, com a intenção de fiscalizar e também combater a caça e pesca predatória. A equipe da rede de imigrantes foi convidada, vai embarcar, vai participar e vai mostrar de perto. Vem com a gente. Materiais preparados e checados. É hora de pegar a estrada. Seguimos até a região do córrego São José, passando por estradas vicinais. Dentro da viatura, arma em punho. Todo cuidado é pouco. No deslocamento, a equipe pode se deparar com alguma ocorrência de complexidade. Chegamos. Agora é hora de realizar novos procedimentos. E um dos pontos mais fiscalizados é, sem dúvidas, aqui a conhecida Represa da Copasa. Esse será o ponto de partida para a operação da equipe do subtenente Samuel da Polícia Militar de Meio Ambiente. Agora, eles estão organizando o barco e também tem os equipamentos de segurança, que também serão disponibilizados aqui para a equipe da rede de imigrantes. Um deles, um item essencial numa operação como essa, que acima de tudo garante a sobrevivência em caso de algum incidente. A primeira ação nossa aqui é dotada da nossa segurança, né? Nós estamos dotados dos coletes compartimentados. Esses coletes servem também para comboias. Esse é um colete à prova de balas e também um colete salva-vidas. Isso, é um colete salva-vidas e um colete que tem a placa aqui embaixo. A equipe realiza manobras e muito esforço para colocar o barco na represa, tudo conforme o previsto. A operação já é realizada com frequência nesse local e já tem um foco certo. Coibir a ação de pescadores, de caçadores, que muitas vezes utilizam essa área aqui para a prática ilegal e indevida. Barco na água. É hora de partir. Policiais com armas longas e com funções distintas. No trajeto, vamos conhecer um pouco mais sobre a missão de cada um a bordo da embarcação. A gente começa a navegar aqui pela Lagoa da Copasa. Não dá nem para mensurar a quantidade de água, né, subtenente? É verdade. É aproximadamente mais de 4 quilômetros de espelho de água. A profundidade onde nós estamos chega a aproximadamente 32 metros. E o que nós queremos ressaltar aqui é que a gente sempre está monitorando aqui a barragem, fazendo essa modalidade de patrulhamento, né, na modalidade aquática. E a informação que nós recebemos é que se Tia Flotone ficar com dois anos sem chuva, a cidade não fica desabastecida. Dada a importância, né, da preservação dessa barragem aqui e da região aqui. Bom, esse local é terminantemente proibido, a pesca aqui, até mesmo o acesso a gente percebeu que, de alguma forma, passamos por alguns portões que ficam trancados. Correto. É uma área pública e ela é protegida, ela é protegida por lei, tendo em vista que nós estamos dentro de uma área, uma APP, uma área de preservação. Então, as pessoas estão proibidas de pescarem nesse local e muito menos de caçarem, né. E aí, por isso que nós estamos aqui hoje, nessa modalidade, combatendo esse tipo de crime, esse tipo de crime. A experiência de participar de uma operação como essa é incrível. Você fica deslumbrado com o tamanho da barragem e a quantidade de água. O barco se perde na imensidão da natureza. Espécies da fauna e flora que são vigiadas pela muralha verde do estado de Minas Gerais. A PM Ambiental. Correto. Aqui, quando ela foi construída, foi feito o reporroamento, né, vamos dizer assim, dos peixes aqui. Aqui são várias as espécies. E do animal silvestre, da fauna silvestre brasileira, nós encontramos aqui a capivara, nós encontramos aqui as preadas, nós encontramos aqui diversos animais que nós soltamos aqui, né, o viado campeiro, nós soltamos aqui, alguns que são pegos na região de Tioflatona, nós usamos esta área aqui para soltar. Além de alguns répteis, né, como cascavéis, de boia, a gente faz a soltura aqui nessa região. Porque é um local que é protegido e essas espécies vão estar protegidas aqui nessa área. Mesmo com tanta proteção e uma vigilância constante, é possível verificar que pessoas ainda de forma irregular e arriscada têm acessado a área. Nós não permitimos aqui o acampamento, nós não permitimos as pessoas virem com suas famílias para cá, usarem essa área aqui como área de lazer. Porque, na verdade, isso é uma área para abastecimento, não é uma área para a prática de lazer. Então é por isso que nós temos registro zero de acidentes de morte aqui nessa região. Sempre nós usamos mais as vésperas de feriado para vir fazer o policiamento, proibindo essa prática. Graças a Deus. Bom, agora nós estamos aproximando um local aqui, onde possivelmente foi frequentado por pessoas, né? Algumas características, na realidade, acabam por chamar a atenção, né, Sr. Ptani? Geralmente o pessoal aqui, eles limpam a área, eles fazem alguns bancos, né? E também o que mais nós detectamos que o local foi usado, dada a sujeira que eles deixam para trás. É característica de plástico, né, de que alguém esteve por aqui. Esse é um local que foi frequentado. A gente está passando nas margens, a gente não vê que deixou rede no local, então a gente segue para outro ponto. A situação da pesca é outro problema constante e fica o alerta sobre as proibições neste local. Subtenente, uma dúvida. Mesmo que os pescadores profissionais tenham a carteirinha, aqui não pode pescar de jeito nenhum? Proibido, por força de lei. Esse local é terminantemente proibido. Caso alguém seja flagrado cometendo essa irregularidade, quais são as penalidades aplicadas? Qual é o procedimento por parte da Polícia Ambiental? No primeiro passo ele é conduzido preso, levado até a delegacia e posteriormente é lavrado uma multa para ele. Além da prisão, ele vai responder administrativamente que é uma multa que será lavrada em desfavor do autor que for pego aqui nessas águas. Nós estamos falando aqui das águas, mas tem a questão da caça predatória também que está sendo observada durante essa operação. Também. A gente tem observado que existem os animais silvestres aqui que são soldos e esse é o mesmo procedimento para caçador também. Ele será conduzido preso e se ele estiver de posse de algum animal abatido, será lavrado um auto de infração administrativa para o autor. Fora isso, a patrulha aquática tem momentos de tensão com a possibilidade de confronto armado. Quando estávamos em um trecho afastado da margem, foi percebida uma movimentação numa área de mata. Os militares desembarcaram e foram conferir de perto. A incursão tática, justamente porque com o barulho do barco, é possível que algumas pessoas se escondam. Como foi recebida uma certa movimentação aqui, é feita a incursão justamente para averiguação. É um terreno acidentado, local de difícil acesso, mas é o ofício aqui dos policiais ambientais de Teófila. Aqui a gente foi orientado a permanecer nesse ponto aqui, até para resguardar a integridade física. E um policial ficou no barco, o outro fica aqui na contenção e o outro avança um pouco mais para justamente realizar a averiguação. Subtenente, essa é uma constante de ao mesmo tempo que está na água, tem que estar na terra. Isso, esse é o momento mais que nós corremos risco, que é o desembarque. Aqui é um local onde as pessoas costumam armar as suas barracas nos feriados. Já tivemos esse de abordar pessoas aqui. E a gente tem de primar também para a nossa segurança. Além do adentramento, a gente tem de tomar muito cuidado com animais peçonhetos, cobras, né? Retornando ao patrulhamento aquático, lembra que falei lá no começo sobre as funções dos tripulantes do barco? Pois é, a operação só pode ser exitosa com o desempenho de cada um deles. O policial que vai à frente, subtenente, ele tem funções muito importantes numa operação como essa. Ele que direciona e ele também é a primeira linha de combate, tanto que ele vai com arma longa. Correto. O Cabo Juliano, ele que nos direciona, né? Esse movimento com o braço é direcionando o nosso piloto, para ele virar para a esquerda ou para a direita, já que ele possivelmente tenha visto um banco de areia ou algum galho que possa danificar a nossa embarcação. Então a importância dele é de direcionar o barco. Enquanto ele está fazendo esse direcionamento, eu estou fazendo a segurança dele. Mas tem outro papel muito importante, que é o do barqueiro, aqui no caso do Cabo Leixo. Tem que ser muito experiente, porque senão o barco toma. Correto. Cada um tem a sua função, né? Ali o nosso militar que está na proa ali, ele é o guia, né? É ele que vai direcionar o nosso piloto. E o piloto, ele tem que ficar atento aos comandos que ele dá e além dos meus comandos que eu faço a segurança, né? Então cada um tem uma função específica. A função do piloto, ela é a que tem que buscar mais atenção. Tem de partir de um militar experiente, tem de partir de um militar que já costuma fazer o uso da manobra. Porque se nós fazermos uma manobra aqui mais ousada, mais arriscada, possivelmente se for com um piloto inexperiente, o barco vira. Porque geralmente a gente vê uma situação em que nós temos que voltar repetidamente. É criada algumas ondas e isso faz com que o barco vá adornar, né? Então é necessário um piloto experiente, né? Após quase uma hora de patrulhamento em toda extensão da represa, é hora de voltar à margem. O serviço foi sem alteração, mas repleto de emoções. E terminar o serviço sabendo que está tudo ok é um reflexo do trabalho que já está sendo realizado há algum tempo. Correto. Graças a Deus, né? Nós fizemos o patrulhamento na modalidade aquática. Primeiramente, agradecer a você, o disponibilizador do seu tempo, né? A imigrância também. Que a intenção nossa aqui é mostrar o serviço nosso, mostrar a importância dessa modalidade que a gente executa aqui. Tá certo? Olha, eu confesso que foi uma sensação diferente em quase 17 anos de profissão. Nós estivemos em vários tipos de operações com tiro, né? Operações aéreas, a bordo de aeronaves da Polícia Militar, mas dentro da água. Foi a primeira vez, eu sinto. Na verdade, a gente usou com você a modalidade moderada, né? Moderada, sem emoção, né? Mas se fosse numa situação que exigisse um pouquinho mais do barco ali, a adrenalina seria diferente. Mas graças a Deus, tudo dentro da margem de segurança que a gente utiliza. Verdade, pois é. Então tem o risco de cair dentro da lagoa, tem o risco de confronto, mas graças a Deus o serviço hoje foi tranquilo. Parabéns pelo pronunciamento. Obrigado, Deus abençoa a todos aí. Para a Rede Imigrantes, repórter Elvis Passos. Confira agora a previsão do tempo para Nanuc e região. Sexta-feira, com sol, algumas nuvens. Não chove. No norte do Espírito Santo, sol com algumas nuvens e também não chove. Em Nanuc, mínima de 16 graus e máxima de 33. Na cidade de Carlos Chagas, mínima de 15 graus e máxima de 33. Serra dos Aimorés, a mínima é de 17 graus e máxima de 27. Em Montanha, no Espírito Santo, mínima de 18 graus e máxima de 28. Em Mucurici, também no Espírito Santo, mínima de 17 graus e máxima de 26. Seguimos com o Jornal do Vale. A Polícia Militar Rodoviária apreendeu drogas em Catuji, aqui em Minas Gerais. Veja os detalhes. A droga foi apreendida durante a Operação Força Total, policiais militares a serviço do Brasil. A operação foi realizada na MG 211, na zona rural do município de Catuji. O motorista deste carro tentou fugir de uma blitz. Os militares, então, conseguiram interceptar e abordar esse veículo. No interior desse carro foi encontrado, dentro do forro de uma jaqueta de couro, uma grande quantidade de drogas. No total, foram apreendidos 10 inválculos plásticos contendo cada um 100 papelotes de substância semelhante à cocaína, totalizando mil papelotes da droga. O homem foi preso em flagrante. O veículo foi apreendido. Além da droga, os militares encontraram com o homem R$ 2.050,00 em dinheiro e um aparelho celular. O Jornal do Vale desta sexta-feira fica por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, pela companhia. Tenha um ótimo final de semana e até a próxima edição. O movimento nacional pela vacinação não para. Agora é contra a gripe. Idosos, gestantes, crianças e demais grupos prioritários devem procurar uma unidade básica de saúde para atualizar a caderneta de vacinação. Assim, a gente continua a proteger a Ana e o Pedrinho, que ainda nem me conhece. Acompanhe os planos de futuro do Paulo e segue ao lado da Bia, para ela não parar de ter uma infância cheia de vida. Porque a vacina previne milhões de casos da doença. Contra a gripe, eu digo sim para a vacina. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. A Escola Adventista tem 125 anos de experiência, uma história de educação e sucesso. A educação adventista oferece a educação básica nas etapas da educação infantil ao ensino fundamental 1. Temos também o integral, que funciona horário comercial. Nosso lema sempre é escola adventista, muito além do ensino. A educação adventista impacta a família, a sociedade e os pontos mais importantes do caráter do aluno. Pois uma educação para a vida é sinônimo de qualidade. Vem fazer parte dessa família e construir uma história de futuro. Hashtag educação adventista, muito além do ensino. Você ama seu pet e quer oferecer sempre o melhor? Na Comercial Sabará, você encontra tudo o que precisa para cuidar do seu melhor amigo. Temos uma variedade de produtos, como ração, brinquedos, coleiras e produtos de higiene. Venha para a Comercial Sabará. Na Comer Mista, cooperativa de Nanuque, você encontra tudo o que precisa para o seu agronegócio e muito mais. Oferecemos uma ampla variedade de produtos de qualidade, desde nutrição animal, adubos e defensivos, até produtos veterinários, implementos agrícolas e artigos para jardinagem. E temos uma exclusividade que você não pode perder, sal mineral, copersal, que garante a saúde e o bem-estar dos seus animais. Na Comer Mista, prezamos pela qualidade, tradição e confiança, para que você possa contar conosco em todas as suas necessidades. Faça parte da família Comer Mista e descubra o que é ter uma parceria de sucesso. O Sindicena, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nanuque, está em novo endereço. Rua Cataguases, número 216, no centro de Nanuque. Convidamos você a nos fazer uma visita e descobrir os inúmeros benefícios que oferecemos aos servidores filiados. Afinal, juntos somos imbatíveis. E lembre-se, fortalecer o seu sindicato é essencial. Não perca tempo, sindicalize-se agora. E lembre-se, fortalecer o seu sindicato. E lembre-se, fortalecer o seu sindicato. E lembre-se, fortalecer o seu sindicato.